A cidade está no momento e de repente A cidade é minha e tua, a cidade é de toda a gente Então junto a gente, vamos nós de lá em baixo Quando cai a noite na cidade, há sempre um sonho E a magia, a noite na cidade, há sempre um sonho Até ter viciado As cores da noite, há um brilho à cidade Faz a luz, até se fazer dia Sempre a lua e o sol, vamos nós de lua em lua Há brilhante manhã Já será outro dia, quando cai a noite Já será outro dia, quando cai a noite, há sempre um sonho Até ter viciado A noite na cidade, há sempre um sonho Até ter viciado E a magia A noite na cidade, há sempre um sonho E a magia, a noite na cidade, há sempre um sonho E a magia, a noite na cidade, há sempre um sonho E a magia, 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 Tchau.